Olha lá a galera do reggae lá Acho que é reggae não Acho que aquilo lá é Nossa cara Acho que é do reggae sim Não é sarau? Deve ser sarau Sarau de arte Sarau, arte Tem um tênis Vamos por lá Tem um crocs ali, vou pegar Cadê o crocs? Olha só um crocs Tá correndo de crocs? Parece um de novo sal Quer correr de crocs? O pior é que cabe, mano É o reggae, gente Olha lá, arte, arte Olha a galera, tá gravando Tô gravando Tô gravando o evento As artes Oi, eu sou Eu desço de Rolimum No parque do Zeca Isso aqui não é Rolimum É o parque Zeca O parque Zeca, mas a Zara, a Zara Olha que legal Cai água pra todo lugar Mendo dentro da garrafa A natureza, olha só isso A água Você acha que você é bem formado Porque você tá perto da natureza? Não gostei desse parque Bem gostoso, bem aberto É bom pra relaxar Em Campinas não tem nada assim Só até coral Sujeito a guincho O que que dá pra olhar o guincho? Dá pra entrar? Dá, né? Ou a gente vai procurar essa Então Mas aí é sujeito a guincho É só pra deixar alguém, né? Tipo Esse cara não tava no meio do mato Tem que ver a pinhaça As coisas que a natureza dá Meu, que brisa esse parque Na boa Grandão, né? Bonito Gostei muito Dá lugar com fome, tá? Sim Nossa, bem grande aqui, ó Extenso Nossa, você viu o atacador aqui? Nossa A gente pira Pira A gente morre, a gente parda antes de correr O que que acontece com as duas do mal? Não É total pedalinha aqui, ó Era muito pedaloso aqui Ah, que gostoso Ah, essa árvore que bonita é Qual dá? Essa aqui, essa primeira aqui, ó Eita, cara Eu não tinha visto Tô vendo várias Essa eu não vi A que tava na cara Ela não viu Nossa, que árvore louca Pera aí Nossa, cara Que árvore louca Que que é isso? Não sei que árvore é essa Que louca Top Vamos lá Toda Doe Só O que você está fazendo? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá.